Olá a todos, espero que se encontrem bem, estamos em direto para o nosso live Dicas para manter a energia das férias na rotina. Olá Susana, és a primeira a entrar. Olá Anabela, olá Fátima, olá Kiki. Ora aqui no Facebook, peraí lá, deixem-me cá ver se eu consigo ver onde é que andam as pessoas, aqui tenho sempre mais dificuldade, eles vão entrando, ok, tenho aqui o meu IT a dar-me aqui apoio. Olá Madalena, olá Cristina, olá Marília, não te preocupes antes que isto se estraga. Deixa lá, deixa lá. Ora, então, contem-me coisas, como é que vocês estão, quero sentir aqui o vosso calor, a vossa energia, porque isto falar aqui numa sala e só ler e não estar assim a ouvir, parece que nós falamos e estamos aqui à espera que nos digam coisas, não é? Portanto, enfim, queremos ouvir. E então, olá Sandra, olá Ruth, olá outra Sandra, olá Eduardo, vamos lá, como é que vocês estão, contem-me coisas, ainda estão de férias, pergunto-vos, ainda estão de férias, ainda vão de férias, boa noite Cristina, boa noite Maria, vamos lá, espero que estejam todos bem, olá todos, olá Maria, olá Isabele, olá alguém que já vai por ali assim, mas já não sei, então contem-me coisas, como é que vocês estão, já foram, estavam a perguntar, já foram de férias, já vieram de férias, eu, como o título deste live é Dicas para manter a energia das férias na rotina, eu venho vestida como se estivesse de férias. E vou-vos dizer, para aqueles que estão na mailing list do WhatsApp, e quem não está, pode-me enviar um e-mail para geral, arroba-sefielopecera, com o vosso número de telefone e a pedir para lá está, e portanto, hoje estive para mandar para a mailing list do WhatsApp a dizer assim, desafio para logo à noite, arranjem-se todos para o live e ponham-se como se estivessem de férias, com as roupas como se estivessem de férias, olá aqueles do Facebook que também já vão entrando, e portanto estive mesmo, mas depois pensei assim, bem, as pessoas já andam na correria do início do ano letivo, se eu ainda me ponho a dar mais desafios, é melhor não, é melhor só vir aqui com estas dicas, não é? Ora, contem-me, de onde é que vocês nos estão a ver? Eu estou em Lisboa, como sabem, para quem está no estrangeiro aqui em Portugal, estou eu, contem-me, de onde é que nos estão a ver? Digam-me lá, estou em Lisboa, estou em Guimarães, estão no Algarve, contem-me, contem-me, é muito mal se a roupa das férias for a mesma de trabalho, bem Catarina, se a roupa de trabalho for assim toda giraça, não tem problema nenhum, agora se for assim muito formal, não é o melhor, mas podem colocar aí as perguntas na caixa de perguntas, se não eu também, no final, vocês já sabem que eu vou deixar aqui um tempinho para responder a questões. Ora, aqui dizem, Pinhal Novo, Óbidos, contem-me, de onde é que estão? Oeiras, e dali? Torres Vedras, mais, onde? Outros de Oeiras, outros de Lisboa, contem-me, de onde é que vocês nos estão a ver? Vizela, olá Vizela, e aqui Amadora, e aqueles comentários já foram lá acima, contem-me, de onde é que vocês estão? Olá Hélia, olá Sandra, Trofa, estou na Trofa, Esposente, Umgriga de Férias, muito bem Sónia, muito bem, depois Sofia, Estado de Cascais, Caldas da Rainha, Ericeira, contem-me, de onde é que vocês andam? Quero saber, contem-me lá, então, outros de Oeiras, mais, Caldas da Rainha, acho que já vi, não sei se é a segunda pessoa, ora, então, muito boa noite a quem está a entrar, Oeiras Vale, adoro, ora, Parque das Nações, aqui em Lisboa, Alcochete, mais, e aqui os Facebookianos que estão muito caladinhos, contem-me, de onde é que vocês estão? Alguém ainda aí está de férias? Ainda vão? Contem-me tudo o que eu quero saber, contem-me tudo. Ora, estamos aqui neste aquecimento para entrarmos aqui nas dicas preciosas, vocês já sabem que eu vos trago sempre excelentes dicas para pôr em prática e com muitos resultados. Ora, mas em primeiro lugar, Algarve diz a Mónia, olá, 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 os Facebookianos estão sempre muito mais caladinhos que os do Instagram, vamos lá puxar por eles, Açores, Márcio, olá, fiquem descansados que também ninguém vai saber, assim, no sentido de, pronto, algumas pessoas poderiam estar aqui preocupadas, mas não, tranquilíssimos com isso, aliás, o Google sabe mais do que nós. Olá, Raul! Então, estava eu a dizer que, antes de tudo, eu tenho que agradecer a vossa presença, as vossas partilhas, as vossas inúmeras partilhas, vocês são sempre uns queridos, eu adoro, adoro sentir a vossa energia e muito obrigada por estarem aqui em live. Em live é sempre mais interessante do que ver o live gravado. Porquê? Claro que ver o live gravado também é ótimo e devem fazer, recomendo. Mas porquê que é tão bom estar em live com todos? Porque há uma energia de grupo e essa energia de grupo tem muito mais poder do que a energia de uma pessoa só quando está a viver, a viver, quer dizer, a ver o live sozinha. E então, quando estamos em grupo, a vibrar todos na mesma frequência, minha gente, contem-me coisas, digam-me lá aí nos comentários, a sensação é diferente, não é? Quem é que já viu o live gravado e ao vivo e sentiu que é muito melhor estar ao vivo? Eu vou-vos dizer uma coisa, eu sou como aos jogadores de futebol, como muitos de vocês já sabem, então, a seguir aos lives, eu gosto de ir ver sempre, como é que eu estive, até porque às vezes com o cansaço troco palavras, acontece, um ser humano, e depois vão corrigir nos comentários do live, mas, lá está, eu e sou suspeita, não é? Porque sei e sinto as coisas, mas gostava de saber se vocês sentem. Ora, Patrícia, de Bruxelas, muito bem, que bom sentir-vos aqui, olá a todos, mais uma vez, então, vamos lá entrar aqui no nosso live, portanto, depois dos agradecimentos, tenho que dizer para quem não me conhece, que o meu nome é Sofia Lopesera, sou mestre e consultora profissional de Feng Shui, esta arte que eu tanto adoro, este transformar vidas, transformar pessoas, é algo, como vocês já sabem, muito mágico. E, portanto, já cá ando há uns aninhos nestas áreas, não é? E é simplesmente maravilhoso. Ora, depois, porquê este live de dicas para manter a energia das férias na rotina? Vocês já sabem que eu trago as minhas folhinhas todas, eu vou-vos dizer porquê, porque eu tenho, já digo sempre isto, não é verdade? Eu tenho tanta informação para vos passar, mas tanta, 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 tantas dicas para vocês porem aí em prática, que eu depois até vos recomendo, irem ouvir o live outra vez para não vos escapar nenhuma, e não é só isso, é porque vão surgir insights ao longo deste live, isto hoje vai ser diferente. E, eu não quero esquecer de nada, e, então, tenho aqui tudo, até com desenhos, eu vou fazer apontamento show ao máximo. Ora, brincadeira. Então, outra coisa que eu também vos quero dizer, antes de vos explicar aqui o porquê deste live, recomendo que fiquem até ao último minuto, aliás, ao último segundo, porque eu vou ter coisas para vos dizer até ao fim. Sempre informação boa para vocês aplicarem. Ok? Estamos quase a bater a cheia em pessoas, bora lá, convidar as pessoas para virem ter connosco, porque toda a gente devia aplicar isto. Então, mas porquê este live? Vou-vos explicar. Deixem-me só pôr isto aqui, para ter a certeza que os facebookianos estão todos a ver. E está tudo bem. Ok. Então, houve uma certa altura na minha vida, lá muito atrás, que eu custava-me imenso regressar à rotina. Eu não sei como é que é convosco, mas nessa altura custava-me muito. Eu vinha sempre com uma energia de férias maravilhosa e depois chegava aqui, e até porque não passava férias em Lisboa, portanto, aterrava aqui e sentia-me uma sensação como uma certa tristeza, melancolia, aquela sensação de enfado. E então, na prática, eu criei um método que fui aprimorando ao longo de, sei lá, uma série de anos e que me permitiu transformar esta sensação a mim e às pessoas a quem eu já partilhei e que foram experienciando e sentindo e permitiu transformar essa emoção e vir para o trabalho ou de regresso das férias com uma energia e um vigor fora de série. Ora, e não só eu aplicava este método, como eu aplico ainda hoje na minha vida, ainda agora apliquei isto, estou a aplicar nestas férias e como eu estava a dizer, os meus clientes e as pessoas a quem eu partilho vão também aplicando e nota-se, eu noto e eles notam a diferença. Ora, mas eu vou-vos também contar aqui um bocadinho mais de como é que isto tudo começou. Porque nessa altura, eu também me perguntava assim, é pá Sofia, o que é que tu podes fazer na tua casa e na tua vida que mude essa sensação, que transforme isso, o que é que eu posso fazer que me dá vontade de voltar? E assim andei, como eu vos disse, uns 4 anos. Eu acho que na altura foram 4 anos, nessa altura que eu tinha os 2 trabalhos. E houve uma certa altura que eu literalmente descobri. Descobri. E quando descobri, comecei a pôr em prática e a ver diferença. E é isso que eu hoje vos quero mostrar aqui. Explicar este método para vocês colocarem em prática. Agora, o que é que eu também vos quero dizer? Há 3 poderes que vocês têm e quem está na meio inglês do WhatsApp e da newsletter já sabe. Ou seja, eu costumo dizer que desses 3 poderes, há 2 que vocês podem fazer. O primeiro é estarem aqui, assistir a este live, não é? E dar esse primeiro passo. Depois, segundo, persistir e não desistir. E em terceiro, emergir e intensificar. Ok? Ora, e com tudo isto, ou melhor, o primeiro e o terceiro, assim é que é, eu vou dá-los hoje à noite. Aqui o meu Instagram está um bocadinho parado. Digam-me se vocês estão a ver-me bem, estão a ouvir... Ah, ok, já estou a ver aqui pessoas a abrir. Pronto. É que estava a ver se a neto estava aqui, meia engasgada e não tinha graça nenhuma. Mas, portanto, digam-me se está tudo ok, se me ouvem bem. Vejo coraçõezinhos? Ok. Parece que sim. Então, e portanto, é isto que eu hoje vou-vos querer ensinar. Então, como eu disse há pouco, fiquei até o final, porque até o último minuto vão ter coisas para aprender e para saber. E vamos então às dicas para manter a energia das férias na rotina. Ok? Ora, mas isto é capaz de estar um bocadinho lento, porque só agora é que eu estou a receber os vossos feedbacks, a dizer, ver e ouvir bem, tudo certo. E a fazerem-me assim. Ok. No Facebook também já me disseram que sim. Vamos lá. Primeira dica. Vamos à primeira dica. Então, eu, nessa altura e hoje em dia, eu não arrumava nem arrumo as coisas das férias. E quando eu estou a falar de arrumar, é tipo aquele tipo de arrumação que nós guardamos logo tudo, como se já não fôssemos mais à praia, como se já não fosse, está tudo, está tudo já arrumado, o que é que só vai ser usado para o ano? Então, eu não faço isso. Não fazia, nem faço. E recomendo-vos não fazerem. E, espere lá que eu não me esqueço de nenhum detalhe, especialmente, portanto, quem faz praia não arruma as coisas da praia, quem é parte do, sei lá, as pessoas que fazem, por exemplo, campismo, não arrume as coisas do campismo, nem na campismo aí seja menos grande. Enfim, qualquer atividade que vocês façam durante as férias, não arrumem definitivamente para o ano a seguir essas coisas. E porquê? Vocês já sabem que eu gosto de vos dar as razões dos porquês, porque eu acho que quando vocês sabem o porquê, têm uma consciencialização maior, têm um entendimento maior e isso ajuda-vos a pôr em prática. Porque é importantíssimo vocês fazerem um desmame. Um desmame. E se vocês pararem para pensar, quando é preciso a pessoa largar um medicamento, um hábito, sei lá, qualquer coisa, o que é que todas as pessoas ou que todos os profissionais aconselham a fazer? Um desmame. Ou seja, há a redução de uma coisa e o aumento gradual de outra. Ou seja, há uma transição suave e gradual. Ora, e porquê que isto é tão importante? Mais outro porquê para vocês entenderem. A necessidade de fazerem uma transição gradual. Sim, já estava com o racismo lá mais à frente. Então, o verão pertence, portanto, é uma transição e pertence à energia do elemento fogo. Ok? Agora, se calhar aqueles que já conhecem mais esta dinâmica podem entender, mas fiquem descansados, que eu vou adaptar a linguagem para quem nunca ouviu falar de Feng Shui, para quem não sabe o que é o Feng Shui, fiquem descansados. Então, ai, agora está a falhar, a voz deixa de se ouvir para um bocadinho. E eu pergunto ao meu IT se me está a ouvir bem. Vamos lá. Então, estava eu a dizer que... Estava eu a dizer que... Ah, portanto, o verão pertence ao elemento fogo. Ok? E o outono, que é para onde nós estamos a transitar, pertence ao elemento metal. Eu sei que para vocês isto se calhar não vos diz nada. Ora, contudo, quando nós pegamos no ciclo dos 5 elementos... Eu vou se ver. Ok, eu só podia estar respondendo nos comentários. Ora, quando nós pegamos no ciclo dos 5 elementos, que é a base do Feng Shui, esse ciclo diz-nos que há uma relação entre todos os elementos, que são eles a água, a árvore, o fogo, a terra e o metal. Ora, e nós sabemos... Já agora deixe-me só dizer o ciclo em 30 segundos. Vocês sabem que... Ficam a saber que a água, é com a água que eu rego as plantas, não é? As árvores, elas crescem. Aproveitamos a sua madeira, produzimos o fogo. Depois de tudo artido, nós temos cinzas que colocamos na terra, no solo, onde há sais minerais, metais e também água sobre a forma de lençóis freáticos. Então, e depois essa água, não é? Vai voltar a alimentar as raízes das árvores e das plantas. Então, se vocês repararem, entre o elemento fogo e o elemento metal, temos o elemento terra. Também se pode dizer solo. Não é solo, é solo-lu. Ou seja, há aqui um elemento no meio. E eu disse-vos há pouco que o verão corresponde ao fogo e o outono ao metal. Então, isto não fechou aqui assim nada estranho? Parece que vai direto do fogo para o metal. Vocês sabem o que é que acontece quando vamos diretamente do fogo para o metal? Vou-vos contar. Então, entram no ciclo de controlo. As energias estão-se a controlar, porque o fogo funde o metal. E então, em vez de vocês se sentirem bem, acolhidos no outono, fazerem aquele processo gradual, etc. Vocês sentem uma sensação de desconforto, de desconcentração, de desconexão. Às vezes até mais problemas de saúde. E, portanto, entre cada estação, vou-vos contar, quando vocês estudam isto com mais pormenor, entre todas as estações, aliás, entre o verão e o outono, segundo a metafísica chinesa, há sempre uma estação transitória, que é a do elemento terra. Ou seja, há ali um período, uma fasezinha, entre o verão e o outono, que é de transição. E vocês sentem isso muito bem? Vou-vos dizer como. Já repararam que quando nós estamos ali a meados do 15 de agosto, vocês, não sei se repararam, às vezes também depende do sítio onde passam férias, mas já repararam que as cores começam a mudar, as tonalidades, há uma certa diferença. Digam-me aí nos comentários quem é que já sentiu esta sensação, ou quem é que já reparou neste fenómeno. Contem-me aí enquanto eu vou explicando. Então, enquanto que nós começamos o outono ali a 23 de setembro, e o verão a 21 de junho, os orientais começam as estações de forma diferente. Já vou voltar às dicas, fiquem descansados, mas é importante vocês perceberem este gradual, esta transição gradual. E, o outono, enquanto que nós começamos a 23 de setembro, eles começam a 20 e tais de agosto. Então, porque eles veem as estações de uma forma diferente, mas deixamos isso para o outro live. Ok? Então, ali, uns diazinhos antes desses 20 e tais, geralmente ali à volta do dia 15, começa-se a entrar nessa tal energia terra, essa tal transição. E por isso, é que vocês sentem essa diferença na luminosidade, na energia, na forma como o sol bate na água, tudo é diferente. Diz aqui, o meu pai dizia que a partir do dia 15 de agosto, acaba o verão. É engraçado que a minha mãe diz muitas vezes isso. E, portanto, esta energia terra, que como eu vos estava a explicar, é uma energia de transição, é crucial neste processo. Porque vocês, senão vocês entram diretamente no ciclo de controle, que em Feng Shui, ficam a saber, quando existem problemas nas vidas das pessoas, é porque na casa delas, ou no espaço onde elas vivem, o ciclo de controle está ativo. Controlo de energias, aquilo que eu vos expliquei, é o ciclo de produção, ou de alimentação. E quando esse está ativo, e prevalece na casa, as vidas das pessoas fluem, tudo corre bem, às mil maravilhas. Claro, não há vidas perfeitas, minha gente, vocês já sabem, não há vidas perfeitas, mas, quando o ciclo de controle está ativo, começam a surgir problemas, ok? Ora, então, o que é que esta energia terra vos transmite, além de ser uma energia de transição? É uma energia de transição que é mais lenta, é mais suave, é mais acolhedora, ela tem quase como uma, ela transmite-vos quase uma sensação de acolhimento, quase como uma energia maternal, e isso ajuda-vos no processo de transição. E, portanto, como é super, super, super fundamental, nós andarmos, e vocês já me ouviram dizer isto várias vezes, aqueles que costumam estar aqui nos lives, e que seguem os meus vídeos no YouTube, a minha newsletter, enfim, os meus artigos, o meu livro, whatever, vocês já me ouviram dizer, N vezes, que nós, para estarmos em equilíbrio, devemos seguir a par a passo, com as energias que nos rodeiam. É ou não é? Quem é que já me ouviu dizer isto? Digam-me lá aí nos comentários, contem, contem-me lá, quem é que já me ouviu dizer isto muitas vezes. E, portanto, é assim que nós devemos fazer a transição. Portanto, dica número um, resumindo, a dica número um, é, não guardarem as coisas todas de uma mar sentada, e, peraí, peraí, a ver se não me, falta aqui nada. Ok. Não guardarem as coisas do meu mar sentada, eu acho que me está a faltar aqui. Ah, pois está, aqui eu bem me parecia. Aqui a folha estava ao contrário. Desvia, Maria. Porque eu tenho isto tudo na cabeça. Vocês acham que não, alguma vez? Então, e portanto, resumindo a dica número um, não guardem as coisas todas, ok? Vão, oi? Vão continuando a fazer alguns programas de férias. Para uns será ir à praia, para outros será fazer caminhadas, para outros será ir ao cinema, para outros será ir ao teatro, ir a concertos, ir jantar fora, ir a um sunset, sei lá, sei lá, aquilo que eu tenho para vos dizer é, independentemente dos vossos afazeres, da correria do início do ano letivo, organizem-se, organizem-se, e estipulem um bocadinho do vosso tempo, para continuarem a fazer programas, que faziam nas férias, pelo menos durante esta fase de tradição. Pode ser, por exemplo, um dia ao final da tarde, pode ser ao fim de semana, isso agora já vai depender da gestão de cada um, mas é importante que continuem a fazer este tipo de programas, e portanto, reservem sempre um bocadinho de tempo. Há pessoas que, por exemplo, imaginem, optam por começar a trabalhar, em vez de ser logo 5 dias na semana, começam só 4 dias. Há outras que, nas folgas, para quem as tem, vão fazer um programinha. Há outros que deixam para os fins de semana. Há outros que, que deixam para o final de tarde. Diz-me aqui a Ana, hoje depois do trabalho fui dar um mergulho. Ótimo! É isso mesmo. É isso mesmo. Eu no fim de semana passado, ainda que já tenha regressado ao trabalho, já não sei muito bem em que dia, acho que foi quase 2ª, 4 de setembro, eu também fui à praia no fim de semana passado, também fui fazer os meus passeios que fazia nas férias, e portanto, aproveitem. Não façam essa transição de uma forma abrupta, porque isso, de facto, não, não, não vos vai, de todo, favorecer. Ok? Depois, e reparem, até porque, imaginem a sensação, seja em termos de férias, seja noutra, vocês estão muito bem num determinado registro, e de repente, vocês param de uma forma quase que acutilante, a pessoa até fica meio a tipo, com algum ao estar, parece que a pessoa até fica meio abananada, ainda agora estava de registro de férias, agora já estou num lufa-lufa, quase quer passar ali do céu para o inferno, e portanto, a primeira grande dica, e eu estou a insistir bastante nela, é muito importante esta transição. A maioria das pessoas com quem eu falo, não faz isto, e eu garanto-vos que se vocês fizerem isto, vocês vão sentir diferença, e portanto, aqui fica já o primeiro desafio do live, porque o do dia eu ainda pensei que era a estar da roupa, como eu vos disse no início do live. Então, experimentem, experimentem e sintam a diferença, mesmo aquelas pessoas que me dizem assim, ah, sim, mas agora já voltei de férias há três semanas, será que ainda vou a tempo? Vai, vai a tempo, porque o verão ainda vai até 21 de setembro, e depois pessoal, e se às vezes ainda está bom tempo, ou mesmo que até esteja mau tempo, vocês podem fazer esse tipo de programas, ok? A seguir, a seguir, ah, e vocês vão ver como isso é libertador, não é? Pronto. A seguir, outra coisa que ainda é importante também, aqui dentro da primeira dica, é vocês manterem o contacto com a natureza. Isto deveria ser feito ao longo de todo o ano, mas vá lá, se não for ao longo de todo o ano, pelo menos que seja nesta fase de transição, ok? E porquê o contacto com a natureza? Porque quando vocês a sentem, quando vocês a observam, vocês entram em sintonia com aquelas energias harmónicas e harmoniosas do universo, além de que restabelecem a vossa energia, limpam também as vossas energias, é fundamental manter o contacto com a natureza, seja em versão praia, seja em versão floresta, seja em versão campo, caminhada, whatever, mantenham, ok? Ora, quem mora nas cidades, e está mais longe desse tipo de áreas, todas as cidades acabam por ter um jardinzinho, diz-me que a Suzana faz isso o ano todo, ótimo, perfeito, é isso mesmo, Suzana. E portanto, em todas as cidades, há sempre um parque, há sempre um jardim, por exemplo, quem mora aqui em Lisboa, temos o tão conhecido Monsanto, mas temos também, e não é publicidade, ninguém me pagou para dizer isto, atenção, mas temos, por exemplo, a tapada de Mafra. O ano passado, a tapada de Mafra esteve no meu processo de transição do verão para o outono, em que eu e a minha família fomos lá passar um dia, e posso-vos dizer que foi maravilhoso. A tapada tem uma energia ótima, estamos em contacto com os animais, podem lá na zona de refeições, tomar o almoço, podem assistir a uma sessão de falcoaria, eles têm ali uma série de ateliês também muito chidos para crianças, e portanto, aproveitem. Quem diz a tapada de Mafra, diz outro sítio qualquer, é importante é que vocês se sintam bem, ok? Ora, e a seguir, bora lá, vamos lá, deixem-me ver as horas, ok? Que é para estarmos aqui nos timing shafts. A seguir, dica número 2, vamos para a dica número 2, preparados? Há alguma dúvida? Não? Se tiverem, coloquem aí na caixa de perguntas, ou então no final, se calhar é melhor, ou não, vou-me colocando, que depois vocês já sabem que eu vou correr os comentários todos. Então, dica número 2, para quem está a entrar, depois vê o live outra vez, para não perder pitada, ok? E recomendo que vejam até o final, porque até o final temos muita informação, sempre, ok? Mesmo quando parecer que eu estou a despedir, eu ainda vou a dizer mais alguma coisa. Estou-vos a avisar. Então, segunda dica, refresquem a vossa casa. Refresquem a vossa casa. O que é que a Sofia quer dizer com isso? É o quê? É ligar o ar-condicionado para que ele não feriu? Não. Nada disso. O refrescar a vossa casa é dar-lhe um boost de energia. É dar-lhe um ar de sua graça. É criar-lhe, criar assim uma empatia, uma sensação de leveza na vossa casa. E como é que nós vamos fazer isso? Agora vamos para o 2.1, 2.2, 2.3, por aí fora, não é? Aqui dentro da dica número 2. Então, coloquem jarras com flores pela vossa casa. Claro que o ideal é fazerem isto também durante o ano, ok? Mas se não for durante o ano, pelo menos que seja nesta altura. Eu, a primeira coisa que faço quando chego a Lisboa, aqui a casa de Lisboa, é colocar jarras de flores. Alguma na cozinha, outra na sala, outra no wall. Gosto imenso disso. Este ano, inclusive, ofereceram-me flores que eu já agradeci, porque as pessoas, depois é engraçado, que sabem que eu gosto e depois dão-me estes filminhos que são umas queridas. E porquê as jarras de flores? Porque as flores vão-vos transmitir vitalidade, ímpeto e alegria. E agora vocês podem dizer, ah, mas estão cortadas, será que elas conseguem transmitir? Senhoras que estão desse lado, vocês quando recebem um ramo de flores, como é que vocês se sentem? Pronto, para aquelas que gostam de flores, ou porque gostam de receber flores, vocês não se sentem bem? Não adoram ser presenteadas com um ramo de flores? É, não é? Agora imaginem a vossa casa. Lembrem-se que a casa é uma extensão do vosso corpo e da vossa vida. E então, ao colocarmos as... Ai, perdão. As jarras com flores. Deixem-me desligar aqui o Reminder, porque eu acho que tinha desligado todos, mas pelos vistos ainda não. Então, quando vocês colocam estas jarras de flores, vocês vão sentir todos estes atributos. E quem faz férias num país frio? Levou gorros e cachos cois. Bem, eu acredito que nos países frios também haja flores. Pelo menos quando vamos ali aos países nórdicos, eles têm imensas flores. É ou não é? Ora, a seguir, 2.2. Coloquem música na vossa casa. Música divertida ou relaxante. É importante é que gostem dessa música. Porquê? Porque a música vai-vos transmitir uma sensação de relaxamento, de bem-estar e de diversão. E no meio disso, enquanto andam a fazer as coisas, seja de manhã, arranjar para ir para o trabalho, ou seja, quando chegam a casa e estão a preparar o jantar ou estão a tomar um banho, até dão uma volta e uma mini-dança e exteriorizam. E é tão bom, sabem? Eu faço isto todos os dias de manhã. Eu todos os dias de manhã, a minha rotina, vou-vos dizer como é que é. Acordo, ponho a casa a rechar, faço a cama, arranjo-me alguma... meio-metado e visto o meu equipamento. Depois, deixo a criança na escola. A seguir, regresso, como é bem cedo, ainda por cima agora está com horários novos muito mais cheios do que o ano passado. A seguir, regresso e faço o meu treino. 20 minutos. Ouvir as músicas que eu gosto em frente a um espelho, eu vou-vos dizer. Isso vale tudo! Porque ficamos com uma energia... Eu, quando começo a trabalhar por volta das 9, 9h30, como é que eu vos hei de explicar? Eu sinto um pulso de energia que é uma coisa... Ou melhor, espera, falta aqui um detalhe. Eu já sou uma pessoa com muita energia, não é? Agora imaginem isso em dose dupla. Aliás, eu quando telefono às minhas amigas ou aos meus clientes de manhã, gosto que eles até ficam assim tipo com aquele boost que eu lanço logo ali de manhã. E, portanto, eu faço isso. E a seguir, calmamente, tomo o meu pequeno almoço, tomo o meu ducho, arranjo-me e lá vou eu ou para o cliente ou ali para o meu computador para fazer os projetos de Feng Shui e os Baziz e essas coisas todas. E, portanto, é fundamental vocês terem uma rotina. Muitas das vezes vocês dizem-me assim Ah, Sofia, mas eu não tenho tempo. Malta, eu vou-vos dizer uma coisa. O dia tem 24 horas para todos os seres humanos e não humanos. Agora, a forma como nós organizamos o nosso tempo e priorizamos os nossos afazeres e as nossas coisas é que varia de pessoa para pessoa. E por isso é que há pessoas que têm tempo para tudo e conseguem fazer tudo e há pessoas que não têm tempo para nada. Tem a ver com aquilo que vocês fazem do vosso tempo. O tempo é igual para todos e vocês fazem do tempo aquilo que vocês quiserem. Ok? E, portanto, há tempo para arrejar a casa. Muitas das vezes as pessoas dizem-me assim Ah, Sofia, mas eu de manhã nem tenho tempo de fazer a cama. Não aranjo a casa sequer. Ah, minha gente, enquanto vão tomar o pequeno almoço ou fazer uma coisa qualquer deixem a casa arrejar. É rentabilizar tempo. Deixem-me só ver aqui um bocadinho de água. Agora, se eu estivesse a gravar tinha que fazer um pause, mas aqui não. Hum. Água é vida. Olhei, por falar em água, quem é que costuma energizar a água? Contem-me coisas. Vocês aí que costumam energizar a vossa água? Que bebem? Cá por caso assim. Cá por caso assim e posso-vos dizer que funciona. É maravilhoso. A sensação é ótima. Por acaso agora não puse uma rodela de limão que eu gosto imenso de pôr. Faz imenso bem à pele. Faz imenso bem ao cabelo. Pronto. Isto é o assalho. É um live de Feng Shui e não é um live de beleza. Vamos lá. Então, música. Agora aqui um detalhe importante que é no live do início do ano e para quem comprou o vídeo das dicas anuais eu disse-vos onde é que este ano vocês deviam colocar a música a tocar. Portanto, é irem lá ver e verem qual é que é. Onde é que este ano devem colocar a música? Para quê? Para ativarem as boas energias. Claro que os meus clientes já sabem isso tudo e não precisam de ir ver live nenhum. Até porque eles inclusivamente têm isso adaptado às casas deles. Claro que os meus clientes devem ver os lives também porque aqui aprendem sempre mais coisas. Ora, 2.3. Então, no braço do vosso sofá ou ali nessas imediações ou na, sei lá, junto à cama ou numa zona de leitura, whatever, onde vocês quiserem coloquem um, dois ou três livros que estejam nos vossos planos de ler. Há muitas pessoas que só leem nas férias. Há outras que não conseguem ler durante a semana e só leem aos fins de semana. Há outras que nem conseguem ler nem nas férias, nem nada. Enfim. Mas, quando nós lemos um livro não só ganhamos imenso conhecimento como também relaxamos. Para aqueles que gostam de ler e que só têm tempo nas férias ao colocarem os livros em no braço do sofá ou nas zonas onde estão mais tempo isso vai fazer com que vocês consigam saborear os momentos de leitura. Porque cada vez que vocês vão para lá e dizem assim Ah, está aqui o livro, eu tenho que ler. Vou ler. Nem que seja uma questão de cinco minutos. Era aquilo que eu dizia há pouco no início do live. A parte do persistir e do insistir isso tem que ser vocês a fazer. Portanto, eu não posso estar aí obrigados a fazer as coisas, não é? Portanto, eu estou-vos a dizer o que fazer, como fazer agora, tudo o resto tem que ser feito por vós, ok? Tem que ser vocês a persistirem e a insistir e isto é uma questão de hábito que se vai fazendo. E portanto, conseguem assim saborear muito mais. Depois, dica 2.4 Ora, receber amigos e família por exemplo, em casa preferencialmente ou então, para quem não dá de todo, por alguma razão vou jantar fora. Mas porquê em casa? É que quando vocês recebem pessoas e estão com pessoas quando vocês convivem vocês sentem-se vivos ok? Vocês sentem-se vivos e quando fazem na vossa casa a vossa casa sente-se viva também ela auto-energiza-se claro que devem convidar para as vossas casas as pessoas só de boa energia e se não sabem se tem boa energia ou não por acaso eu podia fazer um live do que é que nós podemos fazer sobre como captar as energias negativas das pessoas à porta e não deixar como que essas energias entrem em casa. Ana Bela Agência de Comunicação não sei se estão a ver anotem isto que é para fazermos um videozinho para sair já não vai ser para outubro e para setembro porque isso já está tudo delineado vocês já sabem nós somos todas muito organizadas somos uma equipa fantástica de mulheres também há homens na equipa mas aqui somos uma equipa de mulheres e portanto já tudo está delineado mas dá para fazermos aí um videozinho a dizer o que é que vocês podem fazer na vossa casa para não permitir que a energia dessas pessoas fique lá porque às vezes nós enfim até porque temos família não é? essas pessoas fazem parte e temos que levar com elas mas energias negativas à parte focando nas positivas que é isso que interessa convivam estejam com as pessoas hoje é muito frequente as pessoas socializarem apenas nas redes sociais eu não digo para não o fazerem não é isso mas há que ter equilíbrio e quando vocês socializam face to face a troca entre pessoas a troca energética o bem estar o bem estar é completamente diferente se vocês tomarem um café virtual ou um café com uma amiga não digam-me lá aí nos comentários é completamente diferente não é? digam-me malta estamos 70 pessoas aqui no instagram contem-me coisas eu já sei vocês estão aí desse lado a anotar mas depois vocês podem ver o live que eu acho que não vou ser tão nava para não conseguir deixar isto a gravar ora a seguir depois desta 2.1 2.2 2.3 2.4 continuam calados sim diz-me a Sofia sim aqui no facebook ele põe-me os comentários uns trocados por cima dos outros e eu depois das duas ou tenho que andar ali com os dedinhos e depois não estou focada ou então depois vejo tudo no fim não se preocupe depois portanto isto numa primeira fase malta ok? primeira fase depois numa segunda fase ok? mas aqui quase mesclada com a primeira porque esta segunda fase também vai ter aqui momentos então primeiro começam por refrescar a casa com plantas com plantas não com jás com flores com música a história dos livros e a história do convívio a seguir um bocadinho mais à frente numa segunda fase mas ainda em paralelo com esta principalmente quando começar o cair da folha claro que isto agora vai variar de cidade para cidade país para país de zona para zona mas como nós estamos conectados com a energia que nos rodeia para mim isso não funciona face to face nada de redes sociais é exatamente isso ora e como portanto isso varia de zona para zona e nós estamos conectados com a zona onde nós estamos aquilo que ou melhor quando começarem a ver o cair da folha os primeiros sinais atenção que não é cair uma filhita não é pronto agora começou a cair duas ou três filhitas não é quando começarem mesmo a cair as folhas portanto é esse cair da folha está na altura de começarem ou de iniciarem o processo de libertar libertar Sofia o que é isso de libertar libertar o que? várias coisas ponto número um pensamentos dos quais vocês se querem largar sentimentos que vocês querem perder emoções que vocês não querem ter mais e ações que vocês não querem voltar a cometer mas para além aqui do nosso eu é importante também libertarmos quem diz libertar diz ver o que é para reciclar o que é para doar o que é para deitar fora porque está estragado tudo o que seja imaginem sei lá coisas da casa que já não faz sentido roupas que já não servem que já não vamos vestir comidas fora de prazo medicamentos bebidas também que às vezes enfim tudo o que são coisas que já não faz sentido guardar e que podem ser doadas porque ainda estão boas ou recicladas ou reparadas ou infelizmente às vezes terem que ir para aterro quando não dão sequer para reciclar portanto é um processo que vocês devem fazer e porquê nesta altura porque o cair da folha o que é que é o cair da folha é um desprendimento então como eu vos disse há pouco se nós devemos andar a par e passo com a energia da estação e do momento porquê porque como é época dela isso dá-vos dá-vos essa motivação dá-vos essa força dá-vos essa coragem se calhar no verão vocês pensam assim ai não não vou pôr isto para dar se calhar ainda vou usar mas no cair da folha vocês conseguem fazer esse processo principalmente no que toca aquele reset do estilo não eu agora decido ser uma nova versão de mim a melhor versão de mim whatever depois cada caso será um caso ok é uma altura ótima para o fazerem portanto já sabem quando começarem a ver os primeiros sinais primeiros da queda da folha primeiros não é como eu disse há pouco cair uma folha é caindo mais folhas está na altura de iniciarem esse processo porque toda a energia ambiental à vossa volta vai vai-vos ajudar vai corroborar isso ok ora e a seguir vem aqui portanto isto era o 2 já nem sei quantas vão ora 2.5 este era o 2.6 dica 2.6 que eu lhe dei o nome de bliss ou seja dar um ar de sua graça às vossas casas aqui com alguns objetos decorativos objetos decorativos Sofia como assim vamos lá trocar isto por miúdos então eu sugiro-vos que nessa altura comprem qualquer coisa para a casa uma peça bonita não tem que ser uma fortuna é o que vocês quiserem algo que vocês gostem ok comprem qualquer coisa para a casa e depois mas uma coisa que vocês gostem mesmo ok depois a seguir coloquem essa peça quase que em exposição na vossa casa e namorem podem ser em qualquer área da vossa casa eu vou-vos dizer o que é que eu costumo fazer eu quando compro uma peça por exemplo imaginem se for uma peça para a casa coloco-a em cima da mesa da sala e todos os dias quando chego a casa e olho para a peça e dizem valeu a pena trabalhar arduamente para a conseguir isto no caso de serem peças com mais valor ou então sinto aquela sensação de tão boa adoro isto e isto faz-vos elevar a vossa energia porque vocês olham para uma coisa que vos dá prazer quando são roupas que sei lá imaginem compro uma roupa agora para a nova estação eu ali durante uma ou duas semanas a rotina é imaginem faço a cama de manhã ponho a peça em cima da cama namoro a peça durante o dia todo o dia todo quando estou em casa quando não estou portanto nos menos ponho a casa quando vou deitar retiro a peça de cima da cama e ponho em cima de uma senhorinha que eu tenho ali no dia a seguir faz a cama voltar para a peça e eu naquele processo tipo uma ou duas semanas a namorar as peças e é engraçado que tantas pessoas faziam isto e hoje em dia é um hábito que se perdeu e esta energia de contemplar de saborear de já vou responder já vou responder as perguntas e esta esta energia de como eu estava a dizer de contemplar de saborear é quase ali uma uma transmissão de energias que isso faz-vos sentir bem vocês entram em casa e dizem ah adoro isto e ao estarem nessa vibração começam como já vos falei a sintonizar outras coisas ok a seguir tornem a vossa casa mais acolhedora seja da forma como dispõem os móveis seja como organizam a vossa casa tentem sentir como se a vossa casa fosse a vossa mãe e vos abraçasse vos acolhesse onde vocês se sentem bem e às vezes isso passa por tirarmos objetos que não gostamos de casa é muito não gosto de utilizar esta palavra mal mas não é propriamente bom vocês terem em vossa casa objetos que não gostam e cada vez que olham para eles é para testa aquilo ali foi aquilo não é? para que ter isto em vossa casa? na vossa casa só devem ter coisas que uau adoro isto estão a ver a diferença? como é que isto depois se manifesta no vosso bem-estar na vossa vida e portanto seja com a disposição dos objetos no mobiliário das coisas que têm ou whatever tornem a vossa casa o mais acolhedora possível ok? a seguir escolham cheirinhos cheirinhos Sofia como assim? aqueles cheirinhos que nós pomos na casa minha gente aqueles cheirinhos que nós pomos na casa eu já fui comprar os meus já fui esta semana aproveitei portanto estão a ver aquele primeiro dia do primeiro dia de aulas não é? que as crianças vêm assim com uma lista de coisas para comprar eu disse assim ah espera lá já que vamos tratar deste assunto eu vou tratar do meu assunto e portanto nós juntamos sempre aqui o útil ao agradável cá em casa e depois vamos todos felizes como se estivéssemos de férias que eu acho que às vezes as pessoas devem nos ver na rua e devem pensar aquilo é uma família de gente doida porque nós merecemos três macacos sempre sei lá aos pulos a correr e a saltar e muitas das vezes o cenário é imaginem eu andar super depressa porque tenho que ser muitas coisas para fazer e o tempo tem que dar não é? portanto eu andar muito depressa e os outros dois atrás de mim iam dizer andem despachem-se despachem-se eu devo dizer mil vezes despachem-se e portanto esta história dos cheirinhos é nós devemos colocar cheiros na casa cheiros bons e agradáveis independentemente da nossa casa ter ou não ter maus cheiros não interessa mas devemos colocar esses cheirinhos e quando nós passamos pelas divisões nós sentimos essa diferença agora os cheiros consoante o tipo de cheiro nós podemos jogar também com as 5 energias do Feng Shui porquê? porque há cheiros que são por exemplo marinhos ou marítimos não é? têm mais a ver com o elemento água cheiros que são mais amadeirados têm a ver com o elemento árvore cheiros que são mais florais têm a ver com o elemento fogo cheiros que são mais frutados têm a ver com o elemento terra cheiros que são mais cítricos têm a ver com o elemento metal e agora esta sim desculpem é para os meus clientes maltinha vocês sabem que elemento ou que elementos é que devem usar em cada divisão podem escolher então cheiros de acordo com isto que eu expliquei e de acordo com os elementos que vocês têm que usar exemplo vamos imaginar que no wall têm que colocar energia árvore decoração à base do elemento árvore podem colocar um cheiro amadeirado obviamente que se gostarem se não gostarem não o vão fazer e estes cheiros começam também a trabalhar os vossos sentidos eu já fui esta semana como estava a dizer comprar os meus eu por acaso apostei este ano assim mais nos amadeirados que eu adoro cheiros amadeirados e portanto sempre que passo ali no wall pois no wall na casa bem assistidos todos agora mais coisas que podem fazer também colocar velas velas Sofia sim velas e até podem ainda não é velas apagadas minha gente é velas acesas que é para dar aí um ar acolhedor assim uma coisa engraçada então e podem jogar com os cheiros da velas porque há velas que são aromáticas e às vezes nós colocarmos umas simples velinhas faz toda a diferença agora dizem-me assim ai Sofia mas eu tenho crianças ok coloquem luzes artificiais velinhas artificiais como estas que eu tenho aqui atrás não sei se conseguem ver que são luzinhas artificiais agora claro que nós só devemos colocar a energia fogo em formato de vela naqueles sítios onde a energia é favorável nas nossas casas ou nas nossas divisões os meus clientes obviamente que sabem quais são as zonas onde é que eles podem pôr velas onde é que eles podem fazer ginástica onde é que eles podem movimentar a casa porque sabem exatamente onde é que a energia é boa e onde é que não é boa portanto onde é boa nós usamos mais ora e portanto vocês podem conjugar aqui com os com as velas e quando as velas estão no sítio certo olha a magia que elas fazem elas permitem-vos alcançar sonhos metas objetivos terem mais alegria mais sucesso mais bom nome mais boa fama digamos assim para aqueles que querem dar as vistas de alguma maneira ajudam a dar-vos nas vistas e ainda vos traz também uma energia de diversão vejam o que uma pequena vela pode transformar a vossa vida algo simples e barato e já está agora depois disto ok quando a hora mudar portanto aqui já passou a fase da queda da folha já fizemos aquelas coisas todas no início quando a hora mudar ok vocês devem então começar a jogar com a iluminação da vossa casa a iluminação da vossa casa como assim? ok começarmos a tornar a cor e a iluminação mais suave mais acolhedora mais até para o amarelo por exemplo para quem tem imaginem aqueles interruptores que são reguláveis pode abrandar um bocadinho para aquelas pessoas que têm lâmpadas muito brancas muito fortes na cozinha e nas casas de banho isso mantém-se assim porque é óbvio são sítios onde precisamos desse tipo de luz mas nas salas podemos substituir as lâmpadas por lâmpadas de cor amarela nesta época do ano depois na primavera e no verão voltamos às brancas ok para quem as têm mas podem julgar com esta iluminação e portanto uma iluminação mais mais quente ou melhor vamos voltar atrás portanto vocês já libertaram a vossa casa vocês já libertaram aqueles sentimentos vocês já fizeram aquela parte toda da música das jarras do ler curta imenso a vossa casa já sentem a vossa casa com uma energia top agora comecem a imaginá-la podem até fechar os olhos e comecem a imaginar a vossa casa com esse ambiente relaxante acolhedor imaginem por exemplo um bolo acabadinho de sair do forno que fumega tem aquele sabor aquele cheirinho imaginem-se mesmo assim confortáveis imaginem a vossa caminha assim lavada de fresco com aqueles lençóis bem esticadinhos aquela sensação maravilhosa o que é que vocês começam a sentir neste momento contem-me aí nos comentários não é assim uma sensação parecida como se estivessem sei lá num hotel como se estivessem de férias a quem é que caiu a ficha contem-me agora está-te de olhar para mim a quem é que caiu a ficha quem é que teve aqui um insight eu vou repetir fechem os olhos façam este processo comecem a imaginar a vossa casa cheia de boas energias com ambiente super harmonioso acolhedor as luzes quentes vossa família feliz com o tempo comidinha a sair do forno assim um cheirinho a caminha maravilhosa e vocês começam a sentir uma energia de leveza de bem-estar que são as sensações e as emoções que vocês sentem quando estão de férias e eu volto a perguntar a quem é que caiu a ficha digam-me nos comentários a quem caiu a ficha eu vou-vos dizer então quando nós transformamos a energia da casa nós alteramos as nossas emoções e alteramos a nossa realidade porque quando nós estamos a imaginar e a sonhar nesse preciso momento vocês estão a viver uma realidade paralela é ou não é? estão a sintonizar com ela é ou não é? é como se estivessem a viver e quando nós estamos alinhados o pensamento o sentimento e de certa forma aqui a ação nós estamos a co-criar essa realidade então reparem neste grande bingo ou seja ou neste insight vocês transformam a energia da vossa casa através desta mudança e transição gradual das férias para a rotina ao mesmo tempo começam a transformar as vossas emoções e os vossos sentimentos e rapidamente vocês alteram a vossa realidade e vocês vão ter uma perspectiva de rotina completamente diferente e uma sensação de bem-estar vocês não vão sentir aquela quebra abrupta e acutilante como eu dizia há pouco é completamente diferente e portanto eu tenho que vos dizer experimentem isto por favor experimentem e digam depois como é que sentiram e devem fazer isto todos os anos ou sempre que vêm de férias façam isto por favor eu digo-vos eu criei este método durante uma série de tempo porque já vos contei a história eu perguntava-me o que é que eu podia fazer na minha casa e na minha vida porque é que eu sentia aquela sensação de enfado como é que eu podia substituir experienciei experimentei amigos familiares clientes experimentaram e adoraram e sentiram uma diferença enorme ok portanto desafios a experimentarem entenderam o processo como é que isto se faz claro que eu ainda não fiquei por aqui pelas dicas atenção portanto agora é experimentar como eu vos estava a dizer mas ainda há mais uma dica portanto ponto número 3 vamos lá isto hoje se calhar eu antes de começar o live dizia assim para o meu marido ó Ricardo eu acho que hoje o live vai ser bem curtinho ao fim e ao cabo são quase 10 horas mas já não demora muito posso vos dizer então mais uma dica com tudo isto vocês vão começar atenção a esta dica porque isto aqui é muito importante com isto vocês vão começar a sentir mais motivação mais vontade de viver mais vontade de trabalhar mais vontade de começar coisas novas ou até cursos por exemplo mais vontade de começarem a sonhar com a vossa vida ou até com as próximas férias e era aqui que eu também queria chegar eu vou-vos dizer eu adoro uma das coisas que me dá mais prazer é estar de férias sei lá por exemplo na praia naqueles momentos em que nós estamos com o tempo e adoro ver roteiros sítios lindos e magníficos onde eu quero ir viajar aliás eu tenho uma lista em fim de abel de destinos eu acho que mesmo que eu fosse sei lá com tempo ilimitado e com dinheiro ilimitado eu acho que os anos todos até aos 6 anos não dava para ver tudo aquilo que eu queria mas whatever e então o que me dá mais prazer é estar na praia a sonhar com os próximos destinos mas agora aqui uma nuance eu não perco tempo vocês já sabem que eu só invisto tempo e portanto eu só invisto tempo nos roteiros daqueles destinos para onde é favorável para mim e para a minha família viajar no próximo ano aliás sabem o que é que eu fiz este ano? eu sou uma máquina eu vou-vos contar então como dizia hoje uma pessoa dizia-me assim cada vez melhor então o que é que eu fiz eu fiz uma lista dos destinos todos eram para aí uns 20 e tal destinos por agora depois fui ver em que ponto cardeal é que eles estavam em relação ao ponto de partida que é onde eu moro e depois fui fazer os cálculos todos para perceber em que ano e dentro desses anos em que meses é que era favorável ir para eles e então o que é que isto vai fazer o que é que me vai permitir vai-me permitir fazer uma gestão das minhas férias e até financeira porque por exemplo imaginem há viagens que são com preços bastante avultados e às vezes nós temos que como é que é tal como a manta não é? puxa-se um lado e encolhe-se do outro e portanto isto ajuda-nos aqui a uma programação das coisas que queremos fazer e portanto estas análises dos destinos favoráveis aliás não vamos entrar por aqui agora o nosso último live foi sobre isso não sei se lembro foi que é junho, julho já não sei mas encontram-no aí nas redes sociais instagram, facebook, youtube e podem ir ver porque também foi muito interessante e eu vos explico isto e portanto perceber para onde é que é favorável viajar é crucial e vou-vos contar aqui duas histórias que aconteceram uma mais no verão ali em agosto e outra agora e então na sequência desse live porque a maioria dos meus clientes acaba por fazer estas consultas dos movimentos das viagens mas na sequência desse live há uma cliente minha que me liga e diz-me assim ai Sofia eu este ano esqueci-me de fazer a consulta de direcionologia e eu já tenho que ir à agência fechar as férias mas lembrei-me não, espera lá eu não vou sem antes saber se é um bom destino ok e então fui analisar esse destino que por acaso era a Grécia fui analisar esse destino e o que eu lhe disse foi olha eu não recomendo que a senhora e a sua família vão para esse destino nesta altura e ela disse olha Sofia então olha sendo assim eu não vou eu vou mudar de destino para onde é que é favorável agora lhe vi e pronto estava eu de férias e por acaso vi notícias que é uma coisa que eu raramente faço nas férias talvez às vezes porque a minha é muito fana a dizer ver como é que está o mundo porque é para saber para onde é que vai e começa a perceber-me dos incêndios que estão a acontecer na Grécia então posso-vos dizer que as ilhas para onde eles iam e à altura que eles iam era quando e onde estavam a decorrer esses incêndios agora imaginem o que é uma pessoa gastar dinheiro em umas férias vai para lá para ter umas férias super relaxadas e vem de lá numa pilha de nervos porque teve que largar as férias a meio e tentar sair da ilha o mais rápido possível e houve alguns que nem sequer conseguiram e tiveram uma série de problemas e tudo isto é evitável tal como esta senhora evitou percebem? porque isto é tão importante segundo caso temos um casal amigo recente dá uns 4 anos para cá e então portanto eles ainda agora que se estão a começar a ambientar com esta minha linguagem etc até porque só os costumamos ver uma vez por ano e portanto nunca fizeram nenhuma consulta de Feng Shui nada destas coisas mas este ano as coisas têm estado ali um bocadinho menos fáceis entretanto já percebi porquê porque ali enfim têm ali algumas questões anuais de energias anuais e entretanto neste fim de semana no domingo ele escreve-me a dizer assim ai Sofia de facto estas energias não devem dar nada boas por aqui nós este ano íamos de férias agora amanhã segunda-feira era a primeira vez que íamos de férias sozinhos porque agora as nossas filhas são crescidas portanto íamos voltar a ir de férias sozinhas até porque a minha mulher faz 50 anos portanto era quase como uma segunda lua de mel e o nosso destino era Marrocos pois é é que a direcionologia e as energias começam-se a sentir quando vocês marcam a viagem atenção e depois estavam na indecisão vou ou não vou vou ou não vou rapidamente eu vou fazer os cálculos de direcionologia e digo não recomendo irem não vão é o pior movimento viajar para sul em setembro para todas as pessoas sempre em relação ao ponto de partida portanto Marrocos está literalmente a sul de Portugal portanto ir para lá agora é um risco tremendo e até porque quer dizer tem todos os condimentos para as viagens correrem mal e já que a pessoa tem poucas férias e quer aproveitar portanto bora lá e então eles acabaram por não ir portanto como podem ver estas questões de onde é que vamos etc tem algo muito importante por trás e que vocês devem também aplicar 4 ponto número 4 mais outra dica meu Deus vocês já devem estar com a cabeça a ferviar mas depois vocês vão ver o live várias vezes então por amor da santa vocês não deixem as vossas fotografias a morrer nos vossos telefones que é o que a maioria das pessoas faz ficam lá depois apagam depois perdem depois isto o telefone não tem espaço aquilo tudo eu vou-vos dizer como é que eu faço eu venho de férias e das primeiras coisas que eu faço é transferir as fotografias do telefone para o computador organizadinhas por bastas imaginem 2023 julho agosto dentro de agosto para onde é que eu fui e traz tudo organizadinho e isto traz-vos também obviamente uma vida mais organizada ok portanto não deixem as vossas fotografias morrer e outra coisa que nós costumamos fazer agora principalmente com as fotografias digitais também para trazer a energia das férias ao longo do ano sejam férias de verão ou de inverno ou whatever gostamos muito de nos sentar no sofá pegar no tablet ou no portátil e folhear entre aspas as fotografias das férias e vou-vos dizer que é tão bom recordar e estar ali às vezes meia hora sabe mesmo muito bem portanto recomendo-vos também fazer ora posto isto vamos então aplicar estas dicas que eu vos dei para prolongarem a energia das férias durante esta entrada na rotina e até durante a rotina portanto como eu estava a dizer é importante fazerem uma transição suave neste live ainda vou-vos dar mais segredos atenção não se vão embora neste live onde eu falei aqui imensas coisas recomendo-te que o voltem a ver tirem notas tudo e apliquem só aplicando persistindo persistindo e existindo é que vocês vão ver os resultados depois isto é tão importante para vocês não passarem daquela sensação trágica quase que é sair do céu e entrar diretamente no inferno e naquela correria olhem que o meu filho começou as aulas como eu vos disse esta semana e é engraçado nós vamos até para o coelho e é curioso olhar para as pessoas e observá-las e vê-las naquele stress aquela coisa com aquelas coisas rancudas malta alegrem-se vão divertidos porque o caminho é o mesmo o tempo é o mesmo quer vocês estejam com mau humor ou bom humor ok ora falando em bom e mau humor um segredo que vos quero dar literalmente quase como se fosse uma quinta dica meio segredo que é no meio deste processo todo muita atenção à vossa vibração mantenham a vossa vibração emocional bem alta e isso consegue-se pensamento sentimento e ação e porquê que isto é tão importante porque num processo de um ser humano existem três grandes níveis e que eu já vos falei deles para quem já me segue já ouviu falar nestes níveis que nós chamamos até o sunshine não é e que tem a ver com o nível do céu o nível do homem e o nível da terra então o nível do céu são os desígnios a forma como a energia está a fluir e a ser conduzida o que é que é perspetivado e nós ao conhecermos como é que está o nível do céu através nomeadamente ferramentas como o base que é os quatro pilares do destino as chaves da vida nós podemos perceber como é que as coisas estão a fluir depois ao controlarmos o nível da terra que é que são as nossas casas os nossos locais através do feng shui então calma lá eu consigo ter um reslumbre um reslumbre mais do que um reslumbre para onde é que as energias tendem e que me aconselham quando é que é momento de agir quando é que é momento de parar quando é que é momento de isto momento daquilo e até das roupas que vêm vestindo dia a dia mas pronto muitas outras coisas e ainda com o feng shui eu consigo controlar as energias escolhendo zonas boas fazendo ativações das energias boas na minha casa mitigando as energias negativas etc e no meio está o nível do homem que é ok se eu sei isto e se eu controlo isto então através do meu pensamento do meu sentimento e das minhas ações e das minhas escolhas eu transformo a minha vida e por isso se costuma dizer ser para ter e não ter para ser o processo vem de dentro para fora e a forma de vocês manterem a vibração alta é através daquilo que sentem através daquilo que pensam e das vossas ações porque tudo aquilo que vocês dão ao outro já sabem regressa para vocês portanto minha gente mantenham esta vibração ao longo deste live eu disse-vos como é que vocês podiam manter a vibração alta portanto é voltarem atrás e irem ouvir agora antes de nos irmos embora que estamos quase a terminar para quem é de Caldas da Reina e Arredores no próximo sábado às 19h30 irei estar no céu de vidro a dar um workshop sobre Armonize a sua casa com a natureza portanto é um workshop gratuito estejam por lá eu lá estarei cheia de de amor para vos dar e à minha cidade a quem eu agradeço o convite e portanto lá nos encontraremos quem for daí agora já em modo despedida eu vou ver as vossas questões e depois ainda tenho mais coisinhas para vos dizer rapidinhas mas vamos lá as do facebook eu já vejo porque estas questões desaparecem e estas não agora vê se o facebook não fica a ver aqui o meu braço que é sempre assim ora caixa de perguntas não tem ninguém mas ok então vou ver as perguntas aqui o facebook está a ver no meu dedo a mexer é porque as câmeras estão eu faço isso tudo e música e cheirinhos o ano todo ótimo Isabela é isso mesmo depois houve aqui pessoas que enviaram um pedido para entrar na conversa mas eu acredito que seja sem querer ora paz que eram as sensações que transmitiam usam led 2700 capas ok diz-me aqui a Carla muito bem depois estou a ficar com o nó mas ok vamos já desembarassar esse nó porque enfim eu dei-vos aqui todas as estratégias para vocês desbloquearem para a energia a fluir ok depois gostam muito obrigada ora coitadinhos estes estão aqui a ver e a libertação de emoções e pensamentos negativos está associada à libertação de objetos danificados sim excelente pergunta Luciana sim quem é que já sentiu aquela sensação que quando liberta e deita coisas fora entre aspas não fica com uma sensação de boveza e a vida desbloqueia então quando vocês são daquelas pessoas que têm coisas guardadas por baixo da cama e isso vai tudo ali como a geral há uma sensação de libertação incrível experimentem depois vamos lá as perguntas que eu não responder mandem para ou mensagem privada ou nos comentários aliás até pode ser nos comentários porque assim nos comentários de live que eu à partida vou deixá-lo gravado aqui no feed porque assim depois toda a gente vê as respostas depois ora vamos lá faço durante o ano são terapêuticas verdade vocês sigam o exemplo destas pessoas que estão aqui a dar feedbacks maravilhosos mas como a respeitar as divisões que não são madeira minha querida samambaia cafetaria então só fazendo uma análise de Feng Shui com profissional é ele que vos vai dizer onde é que deve estar cada energia cada elemento só assim conseguirão saber os meus clientes pronto esses já sabem quem não eu não vos consigo dizer porque eu podia dizer assim ah esse um coloca aí florais mas lá está não sabemos se na vossa casa porque cada caso é um caso é essa a energia que precisam ok depois tanta gente que passou por aqui ora mais gente que diz que faz o ano inteiro hoje depois do trabalho fui dar um mergulho que já tínhamos visto continuo ir à praia se o tempo como é que é continuo ai desculpem lá continuo as férias não ok as férias ainda não chegaram mas onde vir ok Ana Bela por acaso quando eu enviei a newsletter a falar do live houve uma pessoa que me respondeu a dizer assim quais férias eu achei um piadão então as férias escondiam onde vir uma pessoa não está a vida inteira sem férias acredito não é ora por isso é que para mim férias é só até meio de agosto ah por causa da história do tempo sim sinto sempre ah eram aquelas sensações que estávamos a falar já senti essa mudança portanto aqui ai agora ah isto era a desencarneta porque estava ali um bocadinho coisa e tal olá boa noite Sofia eu acho que aqui é tudo já a entrar no live por acaso o Instagram podia evoluir e ter aqui assim as horas e tal pronto isto aqui já é do início agora deixei-me ir para o fim coitadinhos do Facebook estão aqui a ver os meus bíceps vamos lá isto deve ser assim um bocadinho mais friendly não era mas isto sai e tal bem ok já estou quase a chegar ao final estou a ficar com um bocado de calor bora lá pronto não despeço o sunset no meu jardim de todos os dias olhem sabe uma coisa que eu adoro ver fazer mesmo quando não consigo fazer um sunset fora de casa adoro estar à janela e ver o pôr do sol aliás vocês veem que eu várias vezes aqui nas minhas stories no Instagram vou colocando imagens de pôr do sol agora deixem-me só ver aqui eu acho que no Facebook não temos aqui grandes questões portanto aqui é o sítio onde estou a dizer de onde é que estavam e pronto aqui não temos questões portanto estamos mais tranquilos ora então agora sim em modo de despedida o que é que eu ainda vos quero dizer mais portanto aquilo que eu vos queria quando eu vos digo assim vejam várias vezes o live porque isso porque isto é como os bases quando os meus clientes ouvem os áudios porque cada vez que vocês ouvem isto vocês vão ter insights diferentes é quase como se fosse camadas parece que as coisas se vão abrindo vocês vão despertando e é importante ter esse processo porque isto vai vos facilitar aqui toda esta fase depois eu agora vou colocar se Deus quiser o live e depois vou vos pedir aqui encarecidamente que me digam nos comentários do live o que é que acharam deste live se gostaram se não gostaram o que é que foi mais transformador que insights sentiram que sensações sentiram contem-me tudo depois vou vos pedir também para o partilharem especialmente com aquelas pessoas que vocês sabem que precisam de ouvir isto que vão fazer a diferença na vida delas portanto partilhem eu agradeço isso este vídeo para quem me perguntou este live também dentro de dias irá para o youtube portanto a minha agência não este por acaso é o IT já tem TPC e enfim podem-nos continuar a seguir seja no instagram no facebook em todas as redes sociais vão-nos acompanhando subscrevam a newsletter no meu site fialopecera.com comprem o livro muda a sua casa e enriqueça a sua vida que é o meu que por acaso esqueci-me de o pôr aqui enfim ora e portanto aquilo que eu tenho para vos dizer em modo de fecho é um grande 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 uma grande 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 gratidão gratidão por terem histórias de coração está um bocado torto esperem lá assim assim é que é gratidão por terem estado aí gratidão por todas as partilhas gratidão por todos os comentários por todas as perguntas como vocês sabem eu adoro aquilo que faço adoro estar aqui adoro sentir a vossa energia e pronto e devemos voltar para mais lives vão saindo também entretanto alguns videozinhos que eu vou colocando com muitas informações hoje à tarde gravei 5 portanto agora aqui para as próximas as próximas semanas também cheia de indicações portanto vão acompanhando porque às vezes há pequenas coisas que podem ser completamente transformadoras e mesmo para aquelas pessoas que ainda não chegou o momento de fazer uma análise uma consulta apliquem essas coisas experienciem porque eu quando as digo é para o vosso bem é para transformar as vossas vidas é isso que de facto que me move é ver o antes e o depois enfim é todo esse processo transformativo agora há bocado perguntavam-me no início do live se manter a roupa do trabalho nas férias se era bom ou se era mau tudo depende da forma como vocês se sentem porque cada caso é um caso eu vou variando porque eu adapto ou tento adaptar sempre muito a roupa ao sítio para onde vou ou para onde estou agora hoje por exemplo aqui escolhi esta roupa para quê? para estar com uma energia mais de férias e portanto quando fazem esses programas que falámos deles aqui ao longo deste live sim, devem o fazer porque não e como eu já vos disse várias vezes mesmo que comecem com aquela energia terciturna esqueçam isso arranjem-se mesmo que estejam o dia todos sozinhas em casa arranjem-se ponham-se bonitas e isso vai elevar a vossa autoestima e também é uma outra forma de elevarem a vossa vibração ok? e portanto uma vez mais muito obrigada ultrapassarmos as 100 pessoas mais uma vez o que é sempre um gosto e portanto eu começo a imaginar ok transformar a vida destas 100 pessoas que depois elas também de certeza que vão partilhar isto com outras pessoas vão poder transformar mais e é simplesmente maravilhoso e portanto mais uma vez obrigada muita, 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 muita gratidão desejo-vos um recomeço maravilhoso fora de série cheio de boas energias e agora por amor da santa apliquem estas indicações revejam o live ponham-nas em prática e depois deem-me feedback ok? quer saber tudo como é que sentiram se sentiram essa mudança ok? lembrem-se que a chave disto tudo é a primeira dica transição gradual ok? um grande beijinho a todos e como eu costumo dizer sempre em todos os lives foco no positivo foco no positivo foco no positivo e quando eu digo este foco no positivo não é só ai só vou ter pensamentos positivos não só pensamentos positivos não chega é preciso pensamento positivo sentimento positivo e ações positivas ok? tudo aquilo que vocês dão regressa à voz ora muito obrigada a todos ainda bem que adoraram os vossos comentários são fantásticos eu ainda gostava de os ler todos porque de facto o instagram também podia pôr estes comentários depois aqui no próprio comentário do live porque ainda que eu tente acompanhar todos enfim não se consegue e já lendo todo e depois não é só isso estar a falar e estar a ler ao mesmo tempo com o pensamento numa coisa e a ler outra enfim às vezes pode eventualmente até desconcentrar um bocadinho mas pronto já vi que adoraram todos a agradecerem ótimo eu fico muito 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 feliz desejo-vos uma excelente noite e como veem este bocadinho foi também uma vez mais como se estivessem de férias portanto aqui há conversa como se estivessem de tomar café e agora são 10 da noite portanto 10 e 18 digamos assim é uma hora ótima para irmos relaxar ler um bocadinho um livro tomar um banho quente para quem gosta mais de tomar banho à noite e depois deitar cedo para amanhã acordar cheia de vitalidade ah falta uma dica eu bem vos disse até o último minuto eu disse ou não disse até o último minuto é fundamental é fundamental dormirem as horas certas as horas suficientes para acordarem cheios de boas energias porque quando vocês dormem pouco garanto-vos que acordem acordam assim uma sensação tipo ok e isso tem muitas coisas para vos dizer façam esqueci-me de dizer isto mais outra coisa que é façam afirmações positivas quando acordam e quando se deitam ok sempre digam eu sou isto eu sou aquilo eu sou com o outro aquilo que vocês querem transformem começam logo de manhã primeira coisa quando acordam é sorrir sabem como é que eu acordo com o meu filho de manhã é assim fazer festinhas na cabeça e depois ponho-me ao pé dele e faço assim com este grande sorriso e portanto o meu filho acorda e faz assim e sorri e isto em termos de cérebro e de sintonizar posso-vos dizer que tem um impacto brutal portanto como eu vos disse o prometido é de vídeo e eu disse que até o último minuto ia-vos dar dicas ok um grande beijinho adorei estar aqui até breve vem lives por aí já sabem que o final do ano é sempre mais intenso em termos de lives portanto vem dicas anuais vem ar de natal vem astrologia do Ki e vem outras coisas que eu invento e que me lembro e que vocês queiram que eu falo portanto escrevam ok grande beijinhos a todos obrigada por estarem aí obrigada por todas as partilhas até breve beijinhos ora vou terminar aqui primeiro no facebook que é sempre mais fácil e agora end live sim ok e agora sim terminar aqui beijinhos só boa energia verdade e vocês também porque esta energia é troca não é todos sentindo vocês sentem a minha e eu sinto a bossa beijinhos até breve com licença beijinhos E aí